Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado o auxílio divino E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino O Senhor tem provado o seu povo, e é vitorioso quem leva a sua cruz Se não tens esperança de vida, procura as guarida nos pés de Jesus Chora nos pés de Jesus, pois ele enxuga seus olhos também Confia somente e espera no amanhecer, sua vitória vem Chora nos pés de Jesus, derrama em prontos o teu coração E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão Quantas vezes a noite sombria, não traz alegria e tudo é tristeza E o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza De que Deus não despreza o seu povo, na água e no fogo ele estende sua mão Quando tudo parece perdido, Deus mostra que o crente não chora em vão Chora nos pés de Jesus, pois ele enxuga seus olhos também Confia somente e espera no amanhecer, sua vitória vem Chora nos pés de Jesus, derrama em prontos o teu coração E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão